Trá, 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 as que comandam vão no trá, 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 trá E acelera, trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Já saiu pra mim É verdadeiro com o meu Deus Com o meu Deus Trás, 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 trás As que comando vão no trá, 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 trá Trás, 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 trás As que comando vão no trá, trá E acelera, ei Paredão zangado, grave tá batendo O médio tá no trá, no corneta tá doendo Pega a metralhadora Pega a metralhadora As que comando vão no trá, 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 trá Trás, 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 trás Paredão zangado, grave tá batendo O médio tá no trá, no corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Pega a metralhadora A vingadora vai no trá, 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 trá A vingadora vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá O violino vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comando vão no trá, 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 acelerou Tra, 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 meu parelho na rato Tra, tra, vou ensinar assim Tra, 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 mas que comando o rato Tra, 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 tra